As ansas, olha que sofazão bonito, gente. Oh, mas é chique, hein? Gostei do designer dele. Muito bonito esse sofá. Olha só que legal. Retrátil, irreclinável. Bonito, né, gente? Esse sofá sai por R$ 2.199,99. R$ 2.199,99. Sofá de luxo, Gianni. 2 por 2 metros e 49. 2 metros e 49 centímetros. Bonito, hein? Fibras selecionadas. Ah, obrigado. Fibras siliconadas. É espuma densidade 23. Esse sofá é aquele que é firme mesmo, viu, gente? Muito bom. Apenas R$ 2.199,00. Na Zanza Altilete. Endereço da Zanza. Rua Boa Morte, 1486, esquina Coipiranga. E Rua Governador Pedro de Toledo, 1351, bem em frente ao Mercadão. Mercadão, o mercado municipal Zanza Altilete. Cheat! 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 Obrigado.